Estamos no aeroporto 4 de fevereiro para acompanhar a chegada de Arcelio Tivane. Ele que veio ao nosso país para 5 eventos de transformação e crescimento financeiro. Por isso, fique deste lado. Em primeiro lugar, agradecer por este calor, por esta energia toda, por esta recessão. E quero dar graças a Deus por estar aqui. E estou feliz e espero mesmo atender aquilo que é a expectativa dos angolanos. Sempre tenho tido aqui uma boa recessão. Espero também, desta vez, alcançar excelentes resultados e ajudar os angolanos a entender essa questão da educação financeira, do empreendedorismo, dos investimentos. Acredito que se nós estivermos todos unidos, pensando no conhecimento, já diz a palavra que o povo padece por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais rápido nós desenvolvemos Angola, mais rápido nós desenvolvemos Moçambique, mais rápido nós desenvolvemos o mundo e nos tornamos em grandes referências. Nós já notamos que os nossos países são bastante ricos de recursos, não é? Então, agora o que falta-nos é o conhecimento para podermos explorar. E sermos nós os redes e sermos nós no trono. Então, eu espero trazer aqui o melhor de mim neste cerca de 10 dias que estarei cá em Angola. Teremos no dia 25, no Hotel Praia Morena, a Masterclass Negócios e Investimentos, para aqueles que desejam melhorar os seus investimentos e também os seus negócios. Então, esta formação for escolhida necessariamente para esse público. E em Luanda nós teremos três eventos. No dia 30, tem um evento específico para casar, que é dinheiro no casamento, que é um dos temas, de certa forma, bastante pertinentes, que por vezes acaba sendo motivo de muitas separações. Então, razões pela qual vai ser feito este evento no Bellas Business Park, isto no dia 30, pelas 15 horas. No dia 1 de outubro, teremos como usar a forma certa, no caso, a forma certa de usar a mente para fazer mais dinheiro, que é um evento que vai decorrer no Hotel Royal Plaza, a partir das 9 horas. E teremos no dia 2, no Hotel Agatha, a formação Negócios e Investimentos. O público-alvo, todos aqueles que pretendem alcançar a verdadeira liberdade financeira. Então, o que eu garanto é que os que estiverem no meu evento sairão consciencializados da importância do dinheiro. E só isso, ganhar consciência, já muda tudo. Então, isso eu garanto que eu consigo fazer com tanto amor e com conhecimento que também trago. E para os que não conseguirem durante o evento, são cerca de quatro livros já lançados. Acredito que serão um bom suporte para os que vão participar. Legenda Adriana Zanotto